Manassés sucede a seu pai Ezequias como rei. Ele é muito mau. Ele adora os baals, se envolve em bruxaria e sacrifica seus próprios filhos pelo fogo. Quando Deus traz os assírios contra Judá, eles o capturam e o acorrentam. Manassés se humilha e se arrepende de suas ações e Deus restaura o trono para ele. Amnon, seu filho, que sucede a Manassés, age com retidão e é assassinado por seus próprios oficiais após um reinado de apenas dois anos. Eu gostaria que pensemos no seguinte. Manassés foi um dos piores reis de Jerusalém. Além de praticar e promover a idolatria, ele sacrificou seus filhos a deuses pagãos. Praticou feitiçaria, adivinhação e tantas outras coisas erradas. Entretanto, no meio da tragédia, ele se voltou para Deus em humildade. Orou e aceitou Deus como seu Senhor. E sabe o que aconteceu? Deus o perdoou e lhe restaurou o seu reino. Sabe o que isto me ensina, amigo e amiga? Me ensina o seguinte. Ninguém é tão pecador que não possa ser alcançado pela graça perdoadora de Deus. E mais ainda, juntamente com o perdão, Deus nos dá a capacidade de permanecermos em seus caminhos. Se você está perto de Deus, parabéns. Mas se você está longe de Deus, aproxime-se dele. Ele quer receber você de braços abertos. E mais ainda, juntamente com o perdão, Deus nos dá a capacidade de permanecermos em seus caminhos. E mais ainda, juntamente com o perdão, Deus nos dá a capacidade de permanecermos em seus caminhos.